Os fãs de Sonic the Hedgehog têm muitos motivos para comemorar. Só de 2020 para cá, já foram lançados 14 jogos e dois filmes do Ouriço Azul, com a estreia de Sonic 3 programada para dezembro de 2024. Dessa vez, o vilão do filme é o Ouriço que causou o mais alvoroço no cinema do que quando o Capitão América levantou Mjolnir. Shadow the Hedgehog. O Shadow, o Shadow, o Shadow! O Shadow, o Shadow! O anti-herói que fez a sua estreia em Sonic Adventure 2, lá no Dreamcast, virando instantaneamente um dos personagens mais populares da franquia pelo seu estilo mais sério e descolado. Eu tô tentando ser descolado. Não deu certo, não! Por mais que o Ouriço Sombrio tenha recebido um jogo próprio em 2005, que mais parece um GTA pelo uso de armas de fogo e pela sua qualidade duvidosa, a verdade é que é impossível desvincular a história de origem de Shadow dos acontecimentos de Sonic Adventure 2. E já que o primeiro trailer do filme já revelou personagens como Gerald Robotnik, Maria Robotnik e, provavelmente, até a Amy, o Voxel vem a público explicar pra você não só quem é o Shadow, mas também quem são os outros Ouriços e os outros personagens do universo de Sonic. Antes de tudo, vamos falar da estrela da festa, o Shadow! O Shadow. A primeira aparição de Shadow no mundo dos jogos aconteceu em Sonic Adventure 2, lançado originalmente pra Dreamcast em 2001. O jogo introduzia duas campanhas com seus respectivos personagens jogáveis, uma com o time dos heróis, estrelado por Sonic, Tails e Knuckles, e outra com o time dos vilões, com os estreantes Shadow the Hedgehog, Rouge the Bat e o próprio Dr. Eggman. O Shadow foi criado na colônia espacial ARC como uma arma biológica para as forças militares, sendo chamado de A Forma de Vida Suprema. O verdadeiro propósito do projeto era encontrar a fórmula da imortalidade. O professor Gerald Robotnik, que é avô do Dr. Eggman, era quem estava à frente das pesquisas, mas pretendia usar os seus resultados para outros objetivos. Entre eles, encontrar uma cura para sua neta, Maria, que sofria de uma doença autoimune. Com o andamento das pesquisas, um protótipo veio à vida, o Bio-Lizard. A criatura, que usava um lagarto como base, cresceu exponencialmente e apresentava várias características desejadas, incluindo a regeneração. No entanto, seu temperamento agressivo e racional a fez fugir completamente do controle dos cientistas. Essa informação acabou chegando aos ouvidos das forças militares, que consideraram o projeto uma grande ameaça. Por isso, decidiram atacar a colônia espacial ARC e executar uma covarde queima de arquivo, destruindo quaisquer evidências da pesquisa do Dr. Gerald Robotnik. Antes dessa tragédia, Shadow já havia despertado e ele vivia na colônia com Maria, que o ajudava a entender o propósito de sua vida e com quem havia criado vínculos fortes. No entanto, a chegada dos militares acarretou a morte de todos os cientistas envolvidos. Mas a Maria, em um ato desesperado, conseguiu enviar o Shadow para a Terra em uma cápsula, contra sua vontade, antes de ser alvejada. Ao ser capturado, Gerald Robotnik descobre que Maria foi assassinada e, por isso, ele enlouquece, prometendo se vingar contra a humanidade e programando a colônia espacial ARC para se chocar com o planeta, caso as esmeraldas do caos fossem reunidas. 50 anos mais tarde, Shadow seria despertado pelo Dr. Robotnik com a intenção de utilizar a arma biológica dos militares para dominar o mundo, sem saber que se tratava de uma pesquisa do seu próprio avô. O ouriço, no entanto, perdeu suas memórias e ajudaria o vilão com uma condição, reunir as esmeraldas do caos e levá-las até ARC. Pelo trailer do novo filme, já deu para perceber que a origem de Shadow será a parte importante da história, já que tanto Gerald quanto Maria deram as caras no trailer. Então dá para ver o porquê de tanta empolgação dos fãs. Mas quais são os poderes do Shadow the Hedgehog? Bom, como ele é uma contraparte do Sonic, o Shadow possui poderes muito parecidos, como, por exemplo, a sua super velocidade e técnicas assinatura como o Spin Dash e o Roaming Attack. Uma das diferenças está nos seus tênis, que, embora tenham uma origem desconhecida, tem propulsores que o permitem voar. Outro aspecto marcante do Shadow é a sua afinidade com as esmeraldas do caos, que permitem o uso de poderes como o Chaos Control. Essa é uma das suas técnicas mais famosas e poderosas, que permite se teletransportar no tempo e espaço em um piscar de olhos. Por vezes, o Chaos Control é utilizado até mesmo como uma forma de paralisar o tempo, deixando tudo em volta de Shadow congelado ou em câmera lenta. Como o nome sugere, a técnica só pode ser utilizada na posse de uma ou mais esmeraldas do caos. Além disso, o Shadow também é conhecido pela sua resistência e força. E olha só, será dublado pelo ator Keanu Reeves, que rejeitou um papel numa série de Star Wars só para dublar o Shadow. Eita que esse é fã, hein? Mas apesar de ser centrada especialmente no Sonic, a franquia do Ouriço não se manteria no topo se a SEGA não expandisse seu universo com mais alguns personagens icônicos, né não? Felizmente, a gigante japonesa também trouxe alguns companheiros extremamente populares para o Ouriço Azul ao longo dos últimos anos, onde cada um deles tem personalidades e habilidades únicas. Se liga só! Começando pelo time dos Ouriços, vindo do futuro, Silver the Hedgehog tem a missão de salvar seu tempo destruído por uma catástrofe. Ele possui habilidades telecinéticas e uma forte determinação, além de ser um personagem com uma história envolvente e ter um papel crucial em vários jogos da franquia. Silver também é conhecido por ser bondoso e bem-intencionado, mas um tanto ingênuo. Além disso, ele é frequentemente imprudente e impulsivo, agindo sem pensar muito bem nas coisas. Já Amy Rose, a Ouriço Rosinha, é a eterna apaixonada e auto-intitulada namorada do Sonic, sendo uma personagem determinada e corajosa. Embora inicialmente vista como uma personagem secundária, a sua persistência e a capacidade de luta com o Pico-Pico, seu fiel martelo, a tornaram uma figura central e adorada por muitos fãs da franquia ao longo dos anos. Certamente, sua natureza gentil e atenciosa muitas vezes a coloca em desacordo com a personalidade mais imprudente e impulsiva do Sonic. Alguns fãs juram de pé juntos que viram a cor rosa em uma certa cena do trailer, dando a entender que a Amy irá dar as caras no novo filme. Será? O protagonista e herói veloz, Sonic é o personagem principal e símbolo da franquia. O Ouriço tem uma atitude destemida e amor pela liberdade, características fundamentais que o consagrou como um dos ícones dos videogames mundo afora, chegando a bater de frente com o Mario como o mascote definitivo dos anos 90. Entre seus poderes está o de regeneração rápida e o de se encolher a ponto de virar uma bola, tal qual um Ouriço de verdade, e atingir velocidades astronômicas, tendo corrido até mais rápido do que a própria luz. Não dá pra competir, o cara é popular demais. Porém, não existem só Ouriços no mundo do Sonic. No time dos não-Ouriços, vamos começar pela ladra, espiã e morcega? É, Rouge the Bat. É uma personagem astuta e ambiciosa, conhecida pelo seu charme e habilidades de combate. Ela usa sua inteligência pra conseguir o que quer a todo e qualquer custo. Apesar da sua personalidade descuidada, ela realmente tem um senso de moralidade e ajuda o Sonic e seus amigos em mais de uma ocasião a salvar o mundo de várias ameaças. Seu relacionamento complexo com Knuckles e Shadow também adiciona uma certa profundidade à personagem. Sendo o arco-inimigo de Sonic, Dr. Eggman, ou Dr. Robotnik, é um cientista louco e um inventor genial determinado a conquistar o mundo e construir seu próprio império. Além de ser extremamente manipulador, que frequentemente usa os outros pra alcançar seus objetivos, o personagem também é capaz de construir máquinas e robôs das mais variadas formas. Aliás, no Japão, é Eggman, tá? O nome Robotnik foi escolhido sem consulta da equipe original quando foi pros Estados Unidos. Então fica aí a informação. Guardião da Master Esmeralde, Knuckles é conhecido pela sua força bruta e determinação. Embora seja inicialmente um rival do Sonic e ter tido uma relação complicada com o herói no começo, ele se tornou um aliado valioso e um personagem icônico da franquia ao longo dos anos. E não, ele não é um ouriço, mas sim um equidna, uma espécie de animal que está entre um ouriço e um ornitorrinho. Um fiel amigo e companheiro de Sonic, Tails é uma jovem raposa gênio com a habilidade de voar com as suas duas caudas. Ele ocupa um lugar especial no elenco e é considerado por muitos como o segundo protagonista da série. Embora seja conhecido pela sua humildade, Tails sempre coloca as necessidades dos outros em primeiro lugar, também sendo altamente inteligente e engenhoso. Isso, claro, o consagra como um dos personagens mais queridos da franquia. Mas agora eu quero saber de vocês, meus queridos. Sonic é a franquia preferida de vocês? Está no top 3 de melhores adaptações de jogos para filmes? Qual é a melhor adaptação para você? Também comenta aqui embaixo quais os próximos temas dos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Não se esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal do Voxel, seguir a gente em todas as redes sociais e se você quiser, eu sou o Felipe Golden Boy em todas as redes aí pela internet. Beleza? Um beijo, se cuidem e tchau! Valeu!